Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal e estamos em quarentena, já fazem mais de 20 dias e eu resolvi hoje pegar aqui o dia pra dar uma mudada no quarto dos bebês, vou dar uma reformada decidi tirar esse papel de parede, ó, tô morrendo de dó, tô morrendo de dó mas eu vi uma parede no Pinterest muito linda e vou tentar fazer aqui, né, pra dar um ar de quarto mais de mocinho, tirar um pouquinho essa cara de quartinho de bebê e tô super ansiosa pra ver como que vai ficar então não sai daí e bora começar essa reforma Gente, peguei essa tinta aqui da Luxcolor, branca, coloquei aqui no baldinho e aí eu comprei no depósito essas bisnaguinha, paguei 3 reais na cor azul, vou tentar chegar no tom que a gente tá planejando vamos ver se rola Música 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 Vamos falar tchau pro Berço? Tchau, Berço Tchau, agora eu sou mocinho Tchau, Berço Tchau Mocinho, né? Vai dormir na caminha agora, né? Na caminha Na caminha, tchau Berço Tchau 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 Segundo dia de reforma E eu já terminei a parede, né? Como vocês viram ontem, terminei a parte da pintura e hoje eu vou começar a parte da decoração, o grande finale, né? Da parede O toquinho lá final, a cereja do bolo E o que eu tô fazendo, eu tô cortando alguns papéis em formato de triângulo que eu vou colar na parede, em algumas partes da parede E aí pra não precisar sair de casa nessa quarentena pra não precisar ficar esperando chegar na internet Eu peguei algumas sacolas velhas que eu tinha, ó Da cor preta, que é a cor que eu quero, né? Fiz um moldezinho aqui, ó No triângulo De triângulo, numa folha de sulfite qualquer E, ó Cortei vários triângulozinhos, ó Risquei aqui atrás, na parte da sacola de dentro, né? E, ó Já tenho vários triângulos prontos Mas eu também queria um toquezinho de azul Pra combinar com a metade da parede que eu pintei de azul E sobrou um pouquinho daquela tinta maravilhosa, aquele azul lindo O que que eu fiz? Peguei um pedaço de papelão E pintei com a própria tinta da parede, ó Deixei secar bem secadinho E agora eu tô também desenhando os triângulos aqui nesse papel Ó Vou recortar E pra finalizar Eu tenho um rolo de papel contact Aqui, ó Transparente, tá vendo? Eu vou fazer um molde um pouquinho maior Num triângulo um pouquinho maior Pra sobrar pelo menos uma margenzinha Né? Pra poder colocar esse daqui, ó Dentro do contact E sobrar uma margem aqui na lateral Pra gente poder colar na parede Tchau 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 A parede tá pronta, sequinha E aqui estão os papéis que a gente acabou de cortar O contact, ó Eu cortei um triângulo um pouquinho maior, tá vendo? Pra poder ficar uma margenzinha pra fora e colar na parede E eu também pintei aqui Três de amarelo Que tá aqui na janela secando, ó Pra dar uma corzinha mais na nossa parede Então, vou deixar aqui secar que eu vou colar por último Bora começar a colar Tchau 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 Tchau